Eu não vou dizer que foi o melhor reforço do Atlético na temporada, até porque eu acredito que não foi, tá? E acho que a concorrência para atingir esse posto é uma concorrência um pouco difícil. Não dá para dizer que o Maestriani está muito à frente do Gamarra, não dá para dizer que o Maestriani está muito à frente do Godoy como o melhor reforço do Atlético nessa janela que eu acho que o Atlético acaba indo muito bem no mercado da bola, que o Atlético acaba fazendo uma janela que acaba proporcionando um salto em relação ao nível técnico da equipe. Mas eu acho que dá para afirmar que o Maestriani é o jogador que chega com mais responsabilidade no Atlético. Primeiro, por ser um cara que chega para substituir o Vitor Roque, o jogador que ele chega para ocupar uma vaga que o jogador muito acima da média ocupava, o jogador que acabou indo para o Barcelona como a maior transferência da história do futebol brasileiro, então eu acho que só isso já dá para dizer qual o peso que o Vitor Roque tinha no time do Atlético e não só isso, acho que tecnicamente é importante a gente lembrar que o Vitor Roque era o jogador com maior taxa de conversão em gol do último campeonato brasileiro enquanto estava jogando frequentemente e a gente sabia que era uma peça extremamente desequilibrante, então acho que de qualquer maneira o Maestriani tem que ocupar um papel que estava sendo muito bem ocupado e outra posição que ele acaba jogando, a gente sabe que o centroavante tem uma responsabilidade muito significativa em relação aos outros jogadores que o centroavante precisa fazer gol, o Maestriani é um jogador que precisa entregar gols, ele foi contratado para entregar gols e a maior habilidade, o grande skill do Maestriani é exatamente isso, a gente não vai ver o Maestriani saindo da área, a gente não vai ver o Maestriani construindo, a gente não vai ver o Maestriani criando oportunidades, a gente vai ver o Maestriani sendo um grande finalizador e acho que é a melhor maneira de se definir o Gonzalo Maestriani, um grande finalizador, um finalizador de destaque, um finalizador desequilibrante a favor do time que ele está representando, era o América Mineiro, agora é o Atlético. E acho que ainda é um início de relação Atlético, torcida do Atlético e o Gonzalo Maestriani, o Gonzalo Maestriani já acabou marcando gol ali no jogo contra o PSTC, perdeu outro no jogo contra o Cascavel, ele acaba não indo tão bem, perdendo algumas chances, mas é o início de uma história e eu acho que essa história de alguma forma ela passa a ser construída também por grandes momentos, por grandes episódios, por grandes oportunidades, então é importante o Maestriani fazer gol contra o PSTC, é importante o Maestriani fazer gol contra o Cascavel, é importante o Maestriani fazer gol contra o Londrina, mas o que vai marcar a passagem do Maestriani pelo Atlético são os gols mais relevantes. Se você perguntar um torcedor do Atlético, ele não lembra do gol do Marco Rubem contra o Jorge Gustavo, ele lembra do gol do Marco Rubem contra o Boca, ele não lembra gols secundários do Marco Rubem, ele lembra os gols mais decisivos e acho que de alguma maneira o Maestriani, ele precisa levar isso em consideração. Um jogador que ele chega para ajudar ao longo de toda a temporada, mas para ser esse cara também do cut time, o decisivo no momento certo, na hora certa, para desequilibrar a favor do Atlético e acho que não tem momento melhor que um clássico, o clássico acaba sendo um momento onde você está num confronto direto contra um time que é o seu rival, que acaba representando muito a partida e o Maestriani vai viver essa primeira semana de clássico vestindo a camisa do Atlético, a gente sabe que vai ser uma semana agitada, com confronto contra o Operário, que não deixa de ser um confronto muito importante contra um dos melhores times do interior do Paraná, mas eu acho que o grande episódio, o grande momento da semana e dessa primeira fase de campeonato paranaense sempre vai ser os confrontos contra o Curitiba, o Curitiba vai ter ali a chance de ganhar do Atlético, para eles acaba sendo uma oportunidade muito grande, a gente sempre fala que acaba sendo o final de Copa do Mundo e o Atlético tem a responsabilidade de se impor, de mostrar que é o melhor time, de mostrar que é melhor que o rival e acho que nos últimos anos vem sendo sempre assim, um Atlético que acaba até tendo uma vantagem maior em relação ao rival nas últimas temporadas, mas acaba sempre sendo dos jogos muito difíceis, porque beleza, o Atlético é o melhor, mas em grau de fome, em grau de tesão, você tem sempre um pouquinho a mais do lado de lá, afinal, é o grande momento da temporada deles, acho que nada é mais importante para o Curitiba do que ganhar do Atlético, independente se eles estão na Série A ou na Série B, então acho que só isso já diz o peso que o Gonzalo Mastriani vai ter nesse Clássico, até por conhecer quanto o Atlético produz, imaginar que o Atlético vai partir de um time titular ou semi-titular no Clássico, a gente acredita que o Gonzalo Mastriani vai ter alguma oportunidade de fazer gol, e é importante a gente lembrar que a gente não está citando qualquer jogador, a gente está citando um jogador que já tem um histórico muito positivo em Clássicos na última temporada pelo Campeonato Brasileiro, não sei se vocês consideram América Mineiro e Atlético Mineiro um Clássico, mas a gente viu o Gonzalo Mastriani fazer três gols em dois jogos, dois gols no primeiro turno, no jogo que ele vem do banco de reservas, entra ainda na primeira etapa e acaba ajudando o América a empatar com o Atlético Mineiro, e no segundo turno também um empate ali, o Mastriani já vivia um momento muito especial, então acredito que o Atlético tenha a oportunidade de mostrar para a torcida que a temporada de 2024 ou temporada do Centenário não vai ser brincadeira logo no início, e eu acho que essa demonstração de comprometimento, essa demonstração de ambição, ela parte de um primeiro momento da gente conseguir ver o Atlético se impondo como seu maior rival, não tem muito mistério. Curitiba, a gente sabe que independente do desnível técnico, do desnível em relação à hierarquia entre os clubes hoje no futebol brasileiro, o Atlético é um protagonista, muito porque fez nas últimas temporadas e o Curitiba um coadjuvante que não aparece há mais de dez anos de maneira mais destacada no futebol brasileiro, mas a rivalidade é muito forte e acho que mudar a história de um jogador é algo que um Atlético pode fazer independente do desnível que existe hoje entre as equipes. Eu acho que tem dois jogadores que me vem muito na cabeça, que tiveram um Atlético de destaque e acabaram ganhando muito moral com a torcida do Atlético. Primeiro o Kelvin fazendo o gol da final de 2020 e o gol na reta final do jogo no Campeonato Brasileiro de 2022, e também o Ferreira, né? O Ferreira tem um gol no Couto Pereira muito simbólico, que eu acho que ajudou muito construir essa história do Ferreira com a camisa do Atlético. Então, se manter essa média, se manter essa capacidade de aparecer no momento mais decisivo ali no Clássico, acho que o Maestrani vai ajudar não só a história dele no Atlético, se é uma história melhor, mas a história dos seus companheiros, é um Atlético em reconstrução, é um Atlético que está buscando seu melhor forma, sua melhor versão, seu melhor momento, e a gente sabe que, de alguma maneira, isso passa pelo Campeonato Estadual e, naturalmente, também passa pelo confronto direto contra o maior rival. E a gente sabe que não é só por histórico, né? A gente sabe porque é por capacidade técnica também, Maestrani que começou muito bem marcando gol contra o PSTC, dando assistência no segundo jogo, já não foi tão bem, perdendo algumas chances claras, mas é um cara que vai jogar contra uma defesa que está longe de ser uma defesa de destaque, nem sei quem é a zaga do coxo hoje, Maurício Antônio, aí pode ser o Benevinuto, não sei se o Benevinuto já vai estar aí e tudo mais, mas o Maestrani a gente sabe que é um atacante com muito repertório, tem muito repertório para finalizar, tem um posicionamento muito bom, uma capacidade de desmarco muito boa, um cara que, ele sabe, está na hora certa ou no lugar certo, e eu acho que isso acaba sendo muito importante para o atacante, porque em algum momento a bola vai chegar, a gente sabe que o Atlético é um time que acaba produzindo muito, a gente sabe que o Atlético é um time que acaba proporcionando muitas chances para quem está ocupando essa posição mais perto do gol, e é o que eu sempre falo para vocês, o jogo ele é disputado entre as áreas, mas ele é decidido nas áreas. No último Atlético a gente teve o Bento falhando, o Coritiba conseguindo a vitória. Eu acho que a gente vai para o Couto Pereira até com gostinho de dar a volta por cima em relação a esse último jogo, mas que o Bento nos garanta lá atrás, que o Maestrani nos garanta lá na frente, e o Maestrani chegou exatamente para isso. Chegou para ser o artilheiro, chegou para ser o jogador desequilibrante, chegou para ser o jogador de maior destaque, e como eu falei, é um cara que carrega muita responsabilidade, não um jogador qualquer, e eu estou muito na expectativa da gente vivenciar esse primeiro momento para construir essa relação Maestrani-Atlético, para construir essa relação Maestrani-Atletiva, porque a gente sabe, um jogador que se destaca no Atlético, ele acaba ficando na história do confronto, e a gente quer que o Maestrani tenha vida longa no Atlético, seja um artilheiro notável como vários outros foram, e assim, o primeiro Atlético vai ficar um momento que pode consagrar de maneira bem significativa tudo que o Maestrani está buscando no Atlético de ser esse jogador que naturalmente vai construir uma história muito legal no clube. Valeu, pessoal? Tamo junto a nós e o próximo deles. Maestrani-Gol, a gente quer gol e o Wakanda forever, deu tudo com o outro Pereira. Valeu? Tamo junto a nós.